E agora vamos para um momento muito especial, vamos fazer aqui uma brincadeirinha com as irmãzonas do Eu Nunca. Muita gente faz o Eu Nunca com bebida, que não vai ser o nosso caso, não vai ser bebida, vai ser com comida. Já vai isso aí, toda vida que ele fala, ela fala, toda vida que eu falo, ela fala, já vai isso. E hoje o nosso Eu Nunca vai ser com açaí. Um açaí bem diferenciado, né gente? Pode trazer o açaí, por favor. Um açaí gelado no teu corpo. Aí vai ser o seguinte, sempre que a gente falar, né, você já sabe. Se você estiver feito, você toma, né, e eu também. Eu Nunca fingi que estava dormindo no ônibus para não dar lugar. Amo várias vezes. Gente, desculpa, mas quando chega gente idosa, eu sempre fingi que eu tô dormindo. Não façam isso, tá? Mas eu já fiz isso muito. Depois tu vai sair. Sim amiga, a senhora vai comer açaí todinha. Eu Nunca soltei um pum, eu fui a primeira a dizer que não tinha soltado. Ô amiga, é eu, deixa eu tomar primeiro. Mas na maioria das vezes é a Raíssa, viu? É a Raíssa. Não é eu. Eu Nunca soltei um pum na frente do crush. Nunca, eu nunca. Mentirons! Nunca soltou nada? Nunca. De verdade. Nunca. Não, eu sou fina, eu faço papel de mocinha. Deixa do tênis, 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 deixa do tênis. Isso é só pro Yardley, tá? Eu Nunca beijei três em uma festa. Já. Já. Eu não faço mais essas coisas, mas já. Eu Nunca peguei um ex. Já pegou ele? Não, que eu Nunca Namorei. Como é que eu fico com um ex? Aham, 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 aham. Nunca namorou, né? Mas a Raíssa já estava falando que ele tem um ex sim. Tem. Que ex? Um. Qual? O que? Tu quer que eu fale o nome? Fala. Se é o mesmo nome dele. Não. Não. Não pode, mentira, mentira. E Yardley, é só pra você essa, tá? Eu Nunca Mandei Nudes. Eu já. Já. Eu tenho medo de alguém invasar meu nude. Morro de medo também. Na vida. Já mandei vários. E já printaram alguma vez o teu que tu ficou com medo? Já. Já. Mas muito tempo, tipo. Muito, muito, muito tempo. Desta água não bebereis. Mas do Leis... O Leis... Eu tomarei. O Leis eu tomarei. Eu nunca me arrumei pra falar com o boy por chamada de vídeo. Ah, meu amor. Eu na vida. Tem um boy. Eu já contei, né? Eu contei o boy da... Da namorada. É o seguinte. História da minha vida. E hoje, no quadro História da Minha Vida, você vai acompanhar a história do Yarley. Ele ficou arrasado com a revelação do boy que ele paquerava todos os dias. História da minha vida. Ele, a gente se falava todo dia. Só que era de noite, né? Porque ele trabalha de manhã e de tarde. Aí eu fazia todo dia uma maquiagem, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí quando foi no domingo, que é a minha folga. Aí eu falei assim, vamos nos encontrar hoje, né? Aí ele, posso levar a minha namorada? Gastei a maquiagem segunda a sábado, fazendo chamada de vídeo com o Boff. O Boff foi dizer que tinha namorada. Eu nunca apaguei comentários ruins das minhas fotos. Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Você sempre... Não, na verdade, existe comentários ruins? Alguém já comentou alguma coisa que não te agradasse? Eu acho que entre cem, sempre vai ter. Entendeu? Pelo menos um. Mas já, mas nunca. Eu sou audacioso, eu curto. E ainda comento, boto três coração. É desse jeito aí. Já teve muito comentário em umas fotinhas minhas, mas eu nem ligo, né? Eu nunca beijei um amigo de língua. Amigo, amigo? Cara, rolou lá. Não, amigo é amigo. Eu também nunca beijei amigo de língua, não. Amigo é amigo, não tem essa, não. Amigo é amigo. Eu nunca, porque eu vou... Não, é louca. Eu nunca fiz um fake para ver o perfil de outra pessoa. Já. Eu tenho um fake, tá, gente? Quer que eu conte o nome do meu fake. Vocês podem até procurar depois. Por. Hashtag Mariah Carey 1232001. Eu nunca esperei o esquema dormir para mexer no celular. O meu sonho é poder fazer isso. Não. Ninguém nem dorme comigo, mas eu vou mexer no celular do outro. Triste. Tu nunca namoro não, né? Nunca namorei. Mas por quê? Porque nunca rolou, nunca encontrou a pessoa certa. Você... Já ficou. Já ficou. Eu já fiquei sério, mas não é um namoro, né? Mas não, porque eu gosto muito de liberdade. Eu não gosto que nada me prenda. Mulher, se eu te disser, eu te disser, não pensava que agora a gente vai tirar vergonha na tua casa. Porque tu fez tudo expulso, o teu pai, mulher, a gente vai tirar vergonha na tua casa, é muito melhor. A Isa é maravilhosa. Eu nunca usei Photoshop. Eu uso todos os dias, mas eu não uso filtro nos meus stories, viu amor? O jeito que eu acordo... Não, eu uso filtro para a fã. A senhora, né? Ela é a rainha do Photoshop. Eu nunca fiquei com um fã. Você tem dois milhões e meio de fãs. Já fiquei sim, já sim. Já sim. Não tenho fã, não. Tem algum problema em ficar com fã ou não? Eu não. Não, eu acho que a gente tem que ficar com quem ama a gente, não é não? Você tem que ficar com quem é melhor do que a fã. Eu nunca deixei de ficar com alguém porque não estava com a depilação em dias. Já deixou? Não, nem quero. Nem quero. A verdade, o depilado sempre esteve em dia, eu nunca deixei de ficar com alguém. A minha é a tua. O meu apelido é Johnson's Baby. É bem lisinho, gata. Cheirosinho, não tem nem perigo. Tinha me depilado, pelo amor de Deus, você se depila? Às vezes eu raspo o peito, às vezes a perna. Você é uma vez que você é cor de homem, menino, vigia. Continuo raspando. Homem depila é tudo. Homem cabeludo, misericórdia, na Mata Atlântica, só Jesus. Eu achei você uma gracinha no início, agora eu não gosto mais de tudo. Você não tem pelo? Oxe, eu, hein? Eu nunca... Isso aqui pode ser uma polêmicazinha, tá? Eu nunca briguei com outra, outro digital influencer. Não. Tô já. Tô já? Tô já. Tô já. Eu não. Eu achei porque tava falando o Tite Mal dele. Aí deu ruim. Ela fala, né? Eu não falo, não. E a Ale, mas lá no comecinho, quando você estava falando da sua história, isso daqui pode ser até curioso, eu não sei. Mas as pessoas que se consideravam seus amigos, né? Que lhe deixaram só, não é isso? Quando você fala, essas pessoas hoje em dia são pessoas que... São personalidades da mídia ou não? São amigos que hoje em dia não sabem mais nem pra onde andam? São pessoas que eu não sei como é que estão, mas desejo todo sucesso do mundo. E quando eu digo que eu não tenho nenhuma rivalidade com ninguém, é porque tudo que aconteceu no passado, tá no passado. Então, são pessoas que eu nem lembro, assim, de verdade. Vida pela frente, né? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Eu nunca deixei de escovar os dentes quando acordei. Gata, coma, viu? Tem como ela começa a sair todinha aqui, ó. E aí, minha filha? Essa daqui só escova quando a gente manda, viu? E ainda é com raiva. Eu nunca passei o dia sem tomar banho. Ai, eu e ela já. Água não machuca, sabonete não belisca. Vai tomar banho e te risa. Vai tomar banho e te risa. Vai tomar banho e te risa. Agora eu me diga uma coisa que eu nunca tenho, assim. Eu não tenho mais perguntas. É tu, eu nunca falei tu. Eu nunca fiquei afim de dar um beijo no Yarley. Ai, que... Gente, para, olha. Eu tô tímida, ó. Yarley, vamos gravar aqui um instra. Opa. Opa, calma, gente. Tu ia? Eu ia. Eu ia. Não acredito não, boy. Eu ia. A gente pode ir. A gente pode continuar. Eu mato. Vai, Raíssa. O meu nunca tenho. Eu nunca. Se eu nunca me senti maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso, amor. Todo mundo é maravilhoso. Não, você não é muito, não. Quem? Tu. Coitada. Eu como. Yarley, só tem leite em pó. Pode? Pode. É leite. Não importa. É leite em pó. Basta com o Victor. Não precisa ter ciúmes, não, viu, Raíssa? Esse foi o Eu Nunca com Yarley Ara e a Titi Ryan. Yarley, muito obrigado, viu, todo sucesso do mundo. Meu amor, o prazer é meu estar ao seu lado, porque esse homem é muito bonito. Ele é muito cheiroso. E a gente poderia trocar, né, o nome. Mentira. Eu amo, ó. Ele foi a primeira pessoa que me entrevistou, não foi? Foi, sim. Foi saber, foi querer saber quem eu era, a minha história. Já é a quarta vez, né? Já é a quarta vez. E qual, no amor, quando ele quiser outra, eu faço. Eu adoro ele, de verdade. Muito obrigado pelo convite. Ai, meu Deus, obrigado a vocês. Titi Ryan, eu amo vocês, viu? Ele falou que te amo, a mulher falou. Ai, eu também te amo, ele. Olha a mulher! Ai, eu também te amo, eu também te amo.